Um cliente pagou, via Internet Bank, quatro duplicatas, presta atenção, agoniada, vencidas em exatamente 12 dias de atraso, né? Então tem 12 dias de atraso na parada aí. Cujos valores de face são 4,200, 13,800, 2,600 e 7,400. Nesse caso, para o pagamento em até 30 dias após o vencimento, Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples de até 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando o mês comercial com 30 dias, o valor total pago em reais por essas 4 duplicatas vencidas foi de... Então, família, vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Analisando aqui o problema. Essa é uma questão de juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. É juros simples ou juros compostos? Vamos lá, coloca aí no bate-papo. Vou dar um tempinho aqui, né? Aqui tem um delay, mas vamos lá. É juros simples ou juros compostos? Ô Marcão, ficou muito claro para a gente que é uma questão de juros simples, né? Está aqui a palavra mágica. São cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês. Então, é uma questão de juros simples. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei aqui o problema. Já sei qual é o assunto da questão, né? Juros simples. Qual é o próximo passo, seguindo aqui o método MPP? É resolver, né? Como interpretar, como resolver. Aí entra em cena a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão? O que eu devo fazer, Marcão, na prova, para resolver uma questão de juros simples? Eu tenho que utilizar a fórmula. Para resolver, ó, juros simples, fórmula. Você tem que utilizar a fórmula. Então, sem quiri, quiri, corococó, qual seria a fórmula dos juros simples? Que vamos utilizar juros é igual a CIT sobre 100. Então, para aplicar a fórmula, eu preciso, né, dois ingredientes. Ou seja, eu preciso aqui das informações dadas pelo problema. Então, vamos lá. Primeira coisa, dá para fazer um cálculo só. Ao invés de você fazer separado, né, achar os juros pagos de cada duplicata, eu posso considerar isso aí como uma coisa só. Por quê? É a mesma taxa, a mesma multa e o mesmo tempo. Então, como é a mesma taxa, a mesma multa e o mesmo tempo, né, o mesmo prazo, eu posso considerar uma coisa só. Então, o capital, né, quem seria o meu capital? Seria o somatório dos valores de face de cada duplicata. Então, eu vou somar aqui, ó, 4,200, ó, vou fazer uma conta só, ó, 4,200, mais 13,800, mais 2,600, mais 7,400. Então, esse seria o capital. Então, somando esses caras aí, vai dar 18 mil. Essa continha de padaria aí vai dar 18 mil. Tô olhando aqui no celular, ó, nossa amiga Sandra já fez ali o cálculo. Então, vai dar 18 mil. Legal. A taxa, né, o probleminha deu a taxa? Deu. A taxa de juros simples de 6% ao mês. E o tempo? Né, qual foi o prazo? Né, 12 dias. Então, eu já tenho aqui os ingredientes necessários pra aplicar a fórmula. Só que antes de você aplicar a fórmula, IPC, importante pra caramba. Tem que tomar cuidado com uma coisa. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Tá? Eu não posso ter uma taxa ao mês, e o tempo em dias. Então, eu tenho que converter um desses caras. O bizu é sempre mexer no tempo. Como é que eu passo de dias pra meses, né? Aí é só você lembrar, né? O mês tem quantos dias? 30. Então, pra passar de dias pra meses, basta você dividir por 30. Então, 12 dias equivale a 12 avos do mês. Que simplificando por 6, vai dar 2 quintos. Então, 12 dias equivale a 2 quintos do mês. Agora sim, eu posso aplicar a fórmula sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Começando aqui a aplicação da fórmula. Ó, pra saber os juros pagos por essas duplicatas. Então, juros é igual ao capital, 18 mil, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, 2 quintos. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Aí, vamos lá. Eu tenho toque, né? Deixa eu ajeitar essa bagunça aqui. Ficou muito torto. Então, isso tudo aqui, ó. Divididos por quanto? Por 100. Aí, eu vou brincar ali, ó. Deixa até eu sair dali pra ter espaço. Vou passar o facão nessa parada aí, ó. Vou cortar aqui, ó. O 18 mil com 5, ó. Pou. Pou. 18 mil divididos por 5 vai dar 3.600. Aí, eu vou organizar a bagunça, ó. Cabeça de gelo. Juros é igual a 13.600 vezes 6 vezes 2 sobre 100. Aí, eu vou passar o ceró aonde? No zero, né? Ó. Vral, Vral. Vral, Vral. Aí, multiplicando ali o que sobrou, eu consigo o valor dos juros. Ó. 36 36 vezes 6 vezes 2. Quanto é que dá essa continha aí de padaria? Isso aí vai dar 400 432, não é isso? deixa eu até fazer aqui a conta. vezes 6 vezes 2. Vai dar 432. Então, qual seria o valor total pago? O montante pago pelo atraso dessas duplicatas? Seria 18 mil mais os juros 432 mais a multa. Qual foi o valor da multa? 2% 2% sobre o valor de face. Ou seja, eu tenho que pegar aqui, ó. 2% de 18 mil. Quanto é que dá 2% de 18 mil? Tchuk, tchuk, vai dar 360. Então, família, já sei aqui o valor. Né? Eu já tenho aqui o valor. Como é que ficaria aí o pagode? Né? Eu teria que somar ali mais 360. Então, vamos lá. Quanto é que dá essa continha aí? Faz aí esse somatório aí para o tio Marcos. Vamos lá. Vamos ver quanto é que dá essa bagaça aí. Fazendo ali a continha, isso daí vai dar quanto? Vamos lá para você marcar o gol. Isso aí vai dar quanto? Vamos lá. isso aí vai dar quanto, família? 18 mil 792. Olhando lá as opções, gabarito letra B. Marca o V da vitória. está aqui, ó. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Vai sair esse edital a qualquer momento e, cara, a matemática financeira ela vai ser o divisor de águas desse concurso. Tá? A matemática financeira, como sempre, né? Na área bancária. É o divisor de águas. É o que vai ditar ali, ó. Quem vai ser aprovado e quem vai ser aprovado. E se você não antecipar Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana. Vamos orar por você. Olha o que nós oferecemos nesse curso, cara. É para você gabaritar, ó. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira. Novidade. Você vai levar um curso de português, de língua portuguesa, tudo focado na Cisgrã Rio. Você vai levar o suporte ao aluno, você vai poder tirar suas dúvidas. Então, lá você vai ter uma central de dúvidas. Você não está sozinho. Nós estamos juntos e misturados. Você vai ter um local para tirar sua dúvida. E você ainda vai levar quatro bônus exclusivos. Você vai levar um curso específico de probabilidade estatística, que caiu no último concurso. Você vai levar um sexe de matemática, que é um curso de exercício, um sexe Cisgrã Rio de português e um cronograma de estudos. É isso aí. E um cronograma de estudos. Se você somar tudo isso, realmente vai dar um valor absurdo. R$ 1.736,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 40,98,00, menos que uma pizza no final de semana, ou R$ 397,00 à vista. Legal? Então, esse é o curso que vai te aprovar. Pode comprar outros cursos por aí. Tem curso na internet que eu já vi até de R$ 50,00, de R$ 10,00. Pode comprar, que você vai voltar para cá. Não vai adiantar de nada. Você não vai ter esse método aqui, um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Então, isso você só vai ter aqui. E tudo isso tem um preço, né? E o preço, na minha opinião, está bem acessível, tá? Pela qualidade que você vai levar, o que você vai levar para a sua casa.